Meu nome é Eduardo Arcas, eu sou diretor de soluções da Sigfox, das Américas e meu background, já que todo mundo está falando, então vou ter que entregar 30 anos trabalhando uma multinacional na área de telecomunicações, sempre que nos últimos sete anos eu trabalhei com IoT nessa empresa, depois mudei para a Sigfox nos últimos três anos, trabalhando fortemente, apoiando os nossos parceiros para conseguir sucesso com as suas soluções usando tecnologia Sigfox. E o Guilherme também quer falar, tem alguns parceiros aí que podem falar do que tem feito aí com a tecnologia em termos de soluções, então estou à disposição para quem quiser discutir caso de uso, quem quiser discutir a melhor forma aí de trabalhar com o Sigfox aí, inclusive em outros países, como disse a Inês, a gente dá suporte para quem quiser ir para fora e trabalhar, vender as suas soluções aí em outros países, então contem com a gente, temos 31 países para poder escolher. E é isso, Thelma, estamos à disposição aí para ajudar a desenvolver, fomentar, trabalhar em outros mercados, né? E estamos aí muito forte no Brasil aí com alguns casos bem interessantes aí, bem famosos aí. Quando eu comecei na Sigfox há três anos atrás, muita gente não conhecia a Sigfox, né? Hoje em dia a coisa está muito diferente nesse sentido, né? A Sigfox já é muito conhecida no mercado, já tem aí muitos casos casos de uso aplicados, então a coisa mudou bastante.